Já começamos a semana com o erro da GT. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais do canal do Nexan, que é a Awakening. Então, bora lá conferir o banner da semana. Durante o evento, Arashiki de Shaka, que tem o design do Shaka de Virgem, e Shijima de Virgem, tem a chance de serem convocados. Após o evento, ambos não se juntarão à piscina da Poo. Cara, é um banner interessante. Você poderá pegar dois personagens exclusivos de banner. Lógico que se vir o Shaka de Virgem, esquece, Shaka de Virgem. Só o Shijima? Não. Eu gostaria de apresentar aqui os meus dois personagens e como é que estão aí a vida deles que eu estou utilizando no PVP. Então, bora lá conhecer aqui os meus dois Cavaleiros. Então, o Shijima, eu não utilizo ele. O Shijima, ele é um personagem interessante na comp da Artemis. Mas aí, você tem a comp da Artemis? Porque eu não vejo ninguém usando o Shijima se não for na comp da Artemis. Antes era bem raro ver ele. Agora a gente só vê ele mesmo na comp da Artemis. E pra piorar, você tem que comprar isso que o base. Então, eu não uso o Shijima porque, tipo assim, o dano dele é bem toqueira, né? Então, no máximo, o Duário Sagrado, nem no Duário Sagrado, eu uso o Shijima. Então, tipo assim, pelo Shijima, eu disse que pariu. Agora, o Arashiki é outro nível, velho. O Arashiki é outro nível. Só quem toma três tapas aí do Arashiki sabe como é que é a vida. O Arashiki, atualmente, ele está até relevante aí pro meta, né? Por causa que temos o nosso... Qual o nome dele, gente? Afrodite, que é bem interessante. Lembrando que semana que vem deve vir um Caim. Se você tá hypado aí pra pegar o Caim, não tem ainda muitas gemas. Lembrando que já tem o Gatinho da Fortuna. Inclusive, soltei lá no Nengamer, né? Mudei o nome do canal, não é mais CLNNGamer. Lá, eu tostei eu rodando o Gatinho da Fortuna. Se você quiser ver como foi a minha sorte, vou assistir a gente cada um nos caras também. Mas o Arashiki, ele é um personagem bem interessante. O problema de vir um Caim é que ele não purifica, né? Mas o Caim, antigamente, ele purificava o Caim no servidor de teste. Aí, eu acho que a gente falou assim, Nossa, mas se o Caim, que deve ser um personagem meta, o Arashiki purificar, aí vai flopar o Caim. O que que eles fizeram? O Arashiki não purifica mais o Caim. Então, é isso. O Arashiki, ele é um personagem muito, muito interessante atualmente no meta. Ele precisa de uma proteção por causa daqui, né? Dos seus status fracos. Agora, eu não lembro sobre... Acho que o próximo mangá é o dele, né? Ele vai ficar ainda mais forte do que já é, como se ele precisasse, né? Aí, o Arashiki, ele deve chegar aí no final desse mês, deve chegar o mangá dele e o próximo mangá do Hacks, hein? Reposto também que pra você ter interesse em pegar o Arashiki no momento, você também tem interesse em pegar o seu despertar da armadura. Se não está no seu planejamento despertar a armadura dele, cara, você só pegaria ele pra coleção. Ah, eu tenho ainda uns 4, 5 que eu gostaria de ter primeiro. Tipo, ele é um bom CR? É um bom CR, mas... Cara, tem tanto CR bom hoje em dia, que ele é só mais um. Eu prefiro, por exemplo, o Radar, prefiro o Aphrodite, caso você não tenha. que eu acho muito mais interessante, por exemplo, de classe S, né? Inclusive, eu tenho que fazer aí uma nova tier list, né? Vamos fazer uma nova tier list em breve aí, talvez esse fim de semana tenha uma tier list atualizada dos atacantes. Espero que você esteja curtindo a vibe do vídeo, pra deixar aquele like, aquela inscrição, e se possível compartilhar. Cara, e esse banner vale? Cara, como eu sempre digo na maioria dos banners, você tem que ter mais de 400 gemas pra pegar o personagem, mas temos o Kayin aí em breve. Então, se você não tá querendo o Kayin, aí, logicamente, vai valer. Você tem que fazer sua lista de prioridade de personagem também, pra verificar se vai ser relevante ou não ter eles atualmente na sua conta. O Shijima, eu não acho que ele seja um personagem tão importante assim. Talvez ele não entre, sei lá, no top 20 de muitos jogadores. Eu acho que do meu, ele não entra nem no top 30. O Araashiki, ele talvez entre no meu top 20, né? No top 10, por exemplo, o Araashiki já não entra, por exemplo, mas no top 20, talvez eu possa dar uma chance aí para o Araashiki. Talvez nem atacantes aí sim, Araashiki já entra no top 10, mas agora, se eu olhar todos os personagens, eles não entram no meu top 10. Talvez entraria no top 20. Inclusive, eu fiz lá no Nangame, né? Como citei, já mudei o nome aqui do canal. Eu vou estar fazendo uma enquete dos piores personagens. Participe lá, deixe sua votação, beleza? Mas, parcialmente, tá sim, ó. Eu coloquei o Shijima na rodada de ontem, na rodada 3. E olha só, a galera ainda acha o Milik's Rupião melhor, acha o Ayaqs de Garuda melhor do que o nosso Shijima de Vige. Eu acho que a maioria dos jogadores que colocaram que o Shijima de Vige não é um dos piores aqui, provavelmente devem usar ele muitas vezes na Copa de Artemis. Agora, quem não tem Artemis, comenta aí embaixo como você utiliza o seu Shijima, se você utiliza ele muito bem. E, coitado do faraó, né, velho? O faraó só roda atualmente também na banda, juntamente com Artemis, mas tá pior ainda do que o Shijima, né? Coitadinho do faraó que eu gosto bem, mais ou menos. Tem a rodada 1 e rodada 3 no Name Game. E na rodada 2 tem mais esses personagens lá no Name Play. Então, participe aí da aba Comunidade, pra você participar de algumas enquetes também. E caso o YouTube não esteja notificando, participe para o YouTube começar a notificá-lo também, beleza? Então é isso, cabelo dos Amazonas. Eu vou ficando por aqui. Comenta aí como ficou o seu hype para pegar esse banner. Caso você não ficou com o hype dele, você tá mais interessado em superar o Caim. O Abel, lembrando que o Caim deve vir semana que vem. Que é Abel, gente, que é Abel. Abel, esquece Abel. É Alônia. E o Alônia que deve chegar daqui 5 semanas, fechou? Live hoje. Vamos fazer aquele crescimento aí. 1 da tarde. Deve prolongar aí até umas 4 da tarde. Para estrear o Saga Maligno, que eu postei lá no Name Gamer também. Ontem, né, eu cheguei ao pack, a skill dele também. Então hoje a gente vai mitar de Saga Maligno. Vai ser a live do Saga Maligno, despertado. E de 4 a 5, talvez você jogue algum outro jogo, talvez Resident Evil 7, né, para vocês me ajudarem a deslendar aqueles puzzles ou inferno de jogo que eu tomo susto toda hora. Então é isso. Valeu e fui.